Oh, bebê, é a banda Focus que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 vai! De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Olá galera de Baliza e Região, nós somos a banda Focus! E a gente tá passando aqui pra poder fazer um agradecimento super especial pra vocês Nos siga nas redes sociais, arroba banda Focus E também siga nosso amigo JP nas redes sociais dele Vamos fazer mais uma vez Vamos fazer mais uma vez Vira cá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, mais uma vez Bota a mão no ovinho e mexe o pulmão Bota a mão no ovinho e mexe o pulmão Vocês estão prontos Para o da Focus Bando, 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 bando Manda Focus quer agradecer a prefeitura de Baliza por essa festa tão linda. Quer agradecer a presença de todos vocês, porque sem vocês essa festa não seria possível. E quer convidar vocês a vir dançar, cantar, curtir essa festa tão linda. Carnaval aqui em Baliza é com o Manda Focus. Senhoras e senhores! Carnaval, Carnaval, Carnaval Carnaval, Carnaval A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, eu acho que eu nunca tinha me divertido tanto com essa banda, meu. Com certeza, a banda Fox é sucesso total, tá brilhantado, tá na baliza de 2024. Tá de parabéns, banda Fox. Olha, eu vou dizer um negócio. A Fernanda, dessa vez, ela escolheu a dentro, né? Ela escolheu porque realmente a banda é de parabéns. A turma tão dançando, entrou no ritmo, né? Eu pensava que essa banda não agitava tanto, né? Mas agitou. Parabéns, a Fernanda, parabéns. Toda a equipe propôs pra essa festa. Baliza 2024, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis que eu fico. Não sei, esquece. Obrigado, a gente vai.